Noite no frio Um barco sem rio Doida sem ter o amor Sem me entender O meu amor é seu A luz do meu farol Pra iluminar a ti Com você Sou lua no céu Sou chuva no rio Sou céu e as estrelas Noite de luar Sou ave no ninho Sou teu passarinho Sou rio e avenida Feita pra te amar pra você Eu guardei o meu mel de amor Quero muito o teu amor Com você Sem você Não há festa Não quer estar Não há luz pra me iluminar Sem você Com você Sou lua no céu Sou chuva no rio Sou céu e as estrelas Noite de luar Sou ave no ninho Sou teu passarinho Sou rio e avenida Feita pra te amar pra você Eu guardei o meu mel de amor Com você Com você Sem você Não há festa Não há festa Não quer estar Não há luz pra me iluminar Sem você Seja te abençoe Seja te abençoe Seja te abençoe Seja te abençoe Seja te abençoe